Hoje que a noite está calma, e a minha alma esperava por ti Ah, pareceste-te afinal, torturando este ser que te adora Volta, fica comigo, só mais esta noite, quero estar junto a ti Volta, meu amor, fica comigo, não me despreze Que a noite é nossa, e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossa vida Quero viver por toda a vida, pensando em ti